Oi gente, agora que a gente concluiu o estudo das principais amebas que parasitam os seres humanos, nós iremos avançar um pouquinho mais na unidade 2 de nossa disciplina de parasitologia e iremos estudar um gênero conhecido com o nome de gênero Leishmania. É o gênero que provoca as doenças conhecidas com o nome de Leishmanioses. E eu queria inicialmente mostrar para vocês, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, qual é a classificação atual das Leishmanioses pelo mundo. Acompanha aqui comigo. As Leishmanioses podem ser classificadas em Leishmanioses cutâneas, Leishmanioses cutâneo-mucosas, Leishmanioses visceral e Leishmanioses cutâneo-difusa. A Leishmanioses cutânea é aquela que provoca lesões cutâneas que podem ser ulceradas ou não, podem ser abertas na forma de feridas ou não. Já as Leishmanioses cutâneo-mucosas têm a característica de provocarem invasão de mucosas, como a mucosa da boca, do nariz e da faringe. A Leishmanioses visceral, também conhecida com o nome de calazar, é aquela em que o parasita tem afinidade, tem tropismo pelo baço, medula óssea, fígado e tecidos linfóides. E a Leishmanioses cutâneo-difusa é aquela cujas lesões são cutâneas e se disseminam pelo corpo inteiro. Possui ainda a característica de serem lesões não ulceradas. Existe na forma de nódulos não ulcerados. Pois é, então essa é a classificação das Leishmanioses que nós iremos avançar a partir da aula de hoje. E essas Leishmanioses têm em comum o fato de serem causadas por um protozoário do gênero Leishmania que apresenta basicamente duas formas evolutivas, a forma amastigota e a forma promastigota. Vamos entender melhor a diferença entre as duas formas evolutivas de Leishmania. O protozoário Leishmania pertence à família tripanosomatida e gênero Leishmania, que possui duas formas evolutivas. A forma amastigota, que é uma forma arredondada e intracelular, parasita notadamente os macrófagos. E a forma promastigota, que é uma forma alongada e flagelada e que parasita o tubo digestivo do flebotomínio. Nessa imagem nós observamos formas amastigotas se multiplicando dentro de macrófagos, evidenciando que elas são arredondadas, sem flagelo evidente e são parasitas intracelulares de macrófagos. Já nessa outra imagem, nós observamos promastigotas em cultura. Note que, diferentemente de amastigotas, promastigotas são alongadas e apresentam flagelo evidente. Como as espécies de Leishmania são muito variadas pelo mundo afora, a Organização Mundial da Saúde classificou as espécies de Leishmania em complexos. E esses complexos reúnem grupos de espécies de Leishmania que apresentam manifestações clínicas quando causam a Leishmaniose bastante semelhantes. Vamos dar uma olhada, então, como é a classificação das espécies de Leishmania em complexos. Acompanha aqui comigo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a classificação das espécies de Leishmania é a seguinte. Complexo Leishmania Brasiliensis, Complexo Leishmania Mexicana, Complexo Leishmania Donovani e as Leishmanias que formam o complexo que provocam as Leishmaniosas cutâneas do Velho Mundo. O Complexo Leishmania Brasiliensis é formado basicamente por quatro espécies. A Leishmania Brasiliensis, a Leishmania Panamensis, a Leishmania Guianensis e a Leishmania Peruviana. Esse complexo de Leishmania é exclusivo do continente americano, os amastigotas são pequenos e parasitam basicamente a pele do hospedeiro, com uma tendência à metástase, ou seja, se espalhar pelo corpo inteiro. Já o Complexo Leishmania Mexicana é formado por três espécies, a Leishmania Mexicana, Leishmania Amazonensis e Leishmania Pifanoi. Esse complexo provoca uma leishmaniose com lesões benignas na pele, que não apresentam metástase e os amastigotas são os maiores dentre as espécies de Leishmania. Já o Complexo Leishmania Donovani é formado por duas espécies, a Leishmania Donovani no Velho Mundo e a Leishmania Chagasi, ou Leishmania Infanto, no continente americano. Esse complexo possui os menores amastigotas dentre todas as espécies de Leishmania, apresenta uma forte tendência à visceralização, principalmente parasitando fígado, baço e medula óssea. Finalmente existe o Complexo das Leishmanias que causam leishmanioses cutâneas do Velho Mundo. Formado por três espécies, esse complexo reúne Leishmania Trópica, Leishmania Major e Leishmania Aetiópica. Essas leishmanioses possuem como característica lesões confinadas à pele, não produzem metástase nem visceralizam e são transmitidas por insetos do gênero Flebotomus, diferentemente das leishmanioses do continente americano que são transmitidas pelo gênero Lutzomia. E agora que a gente já conhece as espécies de Leishmania e as doenças que elas provocam, vamos estudar o ciclo biológico desse parasita, que é basicamente dividido em duas etapas. Uma parte do ciclo se dá no inseto vetor, que pode ser do gênero Lutzomia aqui no continente americano, ou do gênero Flebotomus no Velho Mundo, e uma outra parte do ciclo se materializa no corpo do hospedeiro vertebrado, que, dependendo da espécie de Leishmania, pode ser o ser humano, mas pode ser também, inclusive, espécies de cães e outros canídeos. Acompanhe aqui comigo o ciclo biológico. A primeira etapa do ciclo biológico que nós iremos observar se dá no hospedeiro vertebrado, que aqui no caso está exemplificado por um ser humano. Quando o inseto do gênero Lutzomia aqui nas Américas, contaminado com a Leishmania, começa a se alimentar de sangue de um ser humano, ele injeta um pouco de saliva, para que o sangue não coagule, e junto com a saliva vai sendo introduzido a forma promastigota da Leishmania. Observe nesse esquema que, através da prósbócida do inseto, ele suga sangue, mas ele introduz promastigotas que vão penetrar nas células do hospedeiro. Elas são fagocitadas, inicialmente, por exemplo, por neutrófilos, e, depois de um tempo, começam a parasitar outras células do nosso sistema imunológico, como as células dendríticas, invadem os fibroblastos, e, através da corrente sanguínea, começam a se espalhar pelo corpo inteiro, atingindo os macrófagos. É dentro dos macrófagos que o ciclo ganha a sua característica mais importante. As formas promastigotas invadem os macrófagos, e, uma vez dentro do macrófago, elas transformam-se em amastigotas dentro do vaculo parasitóforo. Uma vez que se transformam em amastigotas, o flagelo desaparece, e elas começam a sofrer sissiparidade ou divisão binária, resistindo ao ataque dos lisossomos do macrófago. De tanto se multiplicar, as formas amastigotas começam a aumentar em grande quantidade dentro do macrófago, e vão fragilizando o macrófago. De tão fragilizado, o macrófago se rompe e vai liberar essas formas amastigotas, que vão invadir outros macrófagos, em um ciclo que vai se repetindo inúmeras vezes dentro do hospedeiro vertebrado. Observe que, nesse esquema, o macrófago já está densamente parasitado por amastigotas, e termina por se romper, liberando esses amastigotas na corrente sanguínea, que vai, a partir desse ponto, invadir outras células e outros órgãos, afetando principalmente fígado, baço e medula óssea. Já o ciclo no inseto vetor se inicia quando um inseto vetor do gênero Lutzomia, aqui nas Américas, picando um hospedeiro vertebrado contaminado com leishmania, faz o reparto sanguíneo e, ao engolir o sangue, engole macrófagos contendo amastigotas no seu interior. Esses macrófagos, uma vez dentro do tubo digestivo, ficam circunscritos dentro de uma membrana chamada membrana peritrófica. Após a ação do suco digestivo do inseto, essa membrana peritrófica se rompe e aqueles amastigotas que entraram junto com os macrófagos transformam-se em promastigotos metacíclicos no tubo digestivo do inseto. Esses promastigotas, a partir do rompimento da matriz peritrófica ou membrana peritrófica, vão se libertar dessa espécie de casulo e vão invadir a mucosa intestinal do inseto, iniciando um processo de multiplicação. Essa multiplicação é uma cissiparidade ou divisão binária, como vocês podem verificar nas imagens. Após um período de multiplicação, essas formas promastigotas vão se fixar na mucosa intestinal do inseto vetor e vão migrar em direção às suas glândulas salivares, sendo que os parasitas e restos de sangue digeridos terminam sendo eliminados pelo tubo digestivo do inseto. Note que agora, os promastigotos que se multiplicaram e conseguiram sobreviver vão migrando em direção à porção anterior do tubo digestivo de lutzomia e vão se fixar numa região chamada estomodeu. Para isso, elas utilizam o seu flagelo e com o movimento de vibração, essas formas promastigotas terminam por atingir as glândulas salivares de um inseto e quando ele vai picar um novo hospedeiro vertebrado, ele termina introduzindo essas formas promastigotas metacíclicas no hospedeiro, contaminando um hospedeiro vertebrado. Em relação à resposta imunológica no hospedeiro vertebrado à presença de leishmania, eu vou te mostrar aqui o seguinte, acompanha comigo. A leishmaniose cutânea e mucocutânea no hospedeiro não imune na prima infecção ocorre uma proliferação de macrófagos com intensa fagocitose que não destrói um parasita, mas permitem a sua multiplicação. Com a chegada dos linfócitos, há uma tendência na queda do número de macrófagos e de parasitas porque esses linfócitos passam a ativar os macrófagos na destruição dos parasitas. No hospedeiro com imunidade, nem todos os parasitas são destruídos de imediato, mas se verifica 48 horas após a infecção, uma evolução para cura. Isso basicamente se deve à ativação dos linfócitos que conseguem ativar os macrófagos a destruir o parasita. Há ainda a possibilidade de recidiva, mas ela representa a minoria dos casos. E de uma maneira geral, as leishmanioses cutânea evoluem da seguinte forma. O primeiro estágio é conhecido com o nome de nódulo, onde a epiderme está intacta, porém, há um forte infiltrado inflamatório com macrófagos e numerosos parasitas. No segundo estágio, ocorre uma ulceração inicial, como vocês observam aqui no desenho. Essa ulceração inicial é superficial, representa uma destruição inicial da epiderme, com um forte infiltrado de linfócitos, macrófagos e numerosos parasitas. Com a chegada dos linfócitos, ocorre a terceira fase, que é a úlcera estabilizada com lesão satélite. As características dessa fase são uma úlcera profunda, um processo inflamatório ativo na periferia com as bordas da lesão elevada e lesões satélites com pouco parasitas. Numa última fase da doença cutânea, ocorre uma cicatrização da lesão, com uma leve depressão na pele, a epiderme fina, uma fibrose dérmica e ausência de parasitos. No Brasil, as leishmanioses cutâneas apresentam algumas manifestações clínicas que eu vou te mostrar a seguir. A leishmaniose cutânea causada no Brasil pela leishmania brasiliense ou pela leishmania amazonense, é também chamada ferida brava ou úlcera de bauru e se caracteriza por lesões cutâneas ulceradas. Homem, cães e equinos apresentam lesões semelhantes e a imunidade aqui é predominantemente celular, com linfócitos ativando macrófagos. Já a leishmaniose cutâneo-mucosa causada pela leishmania brasilienses e pela leishmania guianenses, tem como característica a presença de lesões ulceradas na derme com tendência à invasão de mucosa nasal, mucosa oral e mucosa faríngea. A leishmaniose cutâneo difusa é aquela causada pela leishmania amazonense com infecções na derme com nódulos que não se ulceram, mas que tendem a se disseminar por todo o corpo, causando as chamadas metástases. Do ponto de vista epidemiológico, como as leishmanioses cutâneas se distribuem pelo mundo e pelo Brasil? Acompanhe aqui comigo. Observe que as leishmanioses cutâneas afetam predominantemente a faixa intertropical do planeta, afetando o sul da Europa, parte do Oriente Médio, África e América do Sul, principalmente. No Brasil, todas essas áreas coloridas são áreas endêmicas de leishmaniose cutânea, e observe que as áreas em vermelho são áreas de transmissão intensa, estando mais concentradas na região do Nordeste, no Norte de Minas, Mato Grosso do Sul e Estado do Pará. O diagnóstico pode ser clínico, mas sempre que possível recomenda-se o diagnóstico laboratorial. E o diagnóstico laboratorial é relativamente fácil de ser feito. Acompanhe aqui comigo. Pode ser feito a pesquisa do parasito a partir da raspagem das lesões, e aí você observa ao microscópio macrófagos densamente parasitados. Ou ainda pode ser feito o diagnóstico imunológico com uma reação intradérmica a partir de antígenos de leishmania, chamado teste intradérmico de Montenegro. Se após 48 horas da inoculação do antígeno ocorrer a formação de pequenas pápulas arredondadas, existe uma reação imunológica contra esses antígenos, evidenciando uma resposta imune do hospedeiro. Convém salientar, entretanto, que o padrão ouro de diagnóstico é, de fato, a raspagem com a identificação do parasita, uma vez que a resposta imunológica é apenas uma prova indireta da presença do parasita. Uma vez diagnosticada a doença, existe tratamento que deve ser iniciado o mais precocemente possível, e o tratamento é ambulatorial, feito à base de antimônios pentavalentes. Agora chegou o momento de você ler o texto em PDF para aprofundar os seus conhecimentos sobre as leishmanioses, em especial sobre a leishmaniose cutânea, realizar as atividades na forma de um questionário e participar do fórum de discussão. Na aula seguinte, nós iremos voltar falando da leishmaniose visceral ou calazar. Até a próxima!